Olá, olá, olá! Estou abrindo aqui a outra live. Vamos chegando aí, galera. Vamos chegando aí. Esperar uns cinco minutinhos e a gente começa. Não avisei ninguém também, né? Pô, aí é fome. Mas tudo bem. Quente pra caramba. Talvez, talvez, dê pra escutar o ventilador aqui. Comentem aí no chat como é que tá o som. Eu acho que meu microfone tá configurado certo. Ele tá com o noise cancelling ali da plataforma, mas eu não sei se tá cancelando o ventilador. Se não, eu desligo o ventilador aqui. Eu ainda não testei dessa forma, não planejei nada. Então, vai ser no Xtreme Go Horse essa live aí. Beleza? Então, quem puder comentar aí se tá bom. Dá pra escutar o ventilador aí, porque parece uma turbina de avião aqui em cima. Tá realmente muito alta. Tá de boa? Ô, da hora, da hora, da hora. Que bom, cara. Que bom, que bom. Que bom o som. Uma pena que quando eu vou gravar as aulas, eu tenho que gravar sem o ventilador, né? Porque não tem o troço lá pra tirar o som. Então, se alguém souber uma forma de fazer isso pelo OBS Studio, me avise. Que eu preciso fazer. Eu preciso fazer, eu preciso achar isso aí. Eu não consigo gravá-lo porque é muito quente, cara. Eu começo a gravá-lo e parece que eu tô numa fornalha. A ideia dessa live, pessoal, é a gente falar basicamente o mesmo conteúdo que eu entreguei no Instagram. Eu não sei se todo mundo pôde assistir, teve a chance de assistir a última live. Onde eu falei sobre transição de carreira, eu dei ali algumas dicas. Só que eu fiz a live no Instagram justamente porque a minha conta do YouTube tava meio bloqueada lá por causa do MFA. Mas aí agora eu consegui resolver tudo. Então, a ideia inicial era fazer no YouTube porque eu consegui compartilhar a tela, mostrar algumas coisas, responder dúvidas ali, ficar um pouco melhor. Então, vai ser basicamente o mesmo conteúdo, né? Mostrar alguns caminhos, a gente discutir ou tirar algumas dúvidas de vocês. E posteriormente, no final, lá eu aviso quando eu começar a falar da comunidade. E aí quem não tiver interesse pode sair depois da live. Eu vou colocar lá os timestamps certinho. Ó, até tal minuto a gente falou sobre transição, depois a gente falou sobre a comunidade DevOps, tá? Vai ser basicamente nessa pegada aí, beleza? Só esperar mais um minutinho aí. Quem já estiver na live e puder comentar aqui embaixo de onde você é e com o que você trabalha, se você planeja alguma transição de carreira. Porque eu acredito que esse conteúdo vai servir não só pra DevOps, tá? Mas pode servir pra outras áreas porque o processo é o mesmo. O framework é o mesmo, pra fazer isso. Bebam água, pessoal. Eu acho que é o meu quinto litro já. É. Muito quente. Tá maluco. Até que entrou alguém, hein? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Deixa eu ver aqui quem está aí. Júlio, Cleidson, Jackson, Gabriel, Edu. Boa noite pra todo mundo aí. Então, só aguardar mais um pouquinho. Principalmente depois do treino. Muito bem colocado. Eu ainda estou com o setup meio adaptado aí, porque provavelmente eu vou me mudar logo. Então, tá caixa jogada aqui do trampo. Mandaram pro monitor e coisa. Pessoal, comentem aí, vocês já trabalham no que vocês querem trabalhar ou vocês têm o desejo de fazer uma transição de carreira? Comentem aí. Bom, vamos começar então. Esse conteúdo vai ficar gravado, então, quem precisar assistir posteriormente vai poder assistir, né? Então, assim, transição de carreira, né, cara? Transição de carreira é, como a palavra já disse, você mudar a área que você trabalha, tá? Isso, a primeira coisa que é importante desmistificar é que, tipo assim, muita gente vem falar comigo no Instagram, ou seja, pô, não sei que área eu vou trabalhar e tudo mais, você não precisa saber isso de cara, entende? Nada impede de você estar trabalhando, sei lá, seis anos como desenvolvedor e você migrar pra uma outra área. No meu caso, eu trabalhei seis anos com suporte ao cliente até migrar pra DevOps. Então, assim, o tempo não é um impeditivo, tá? O que eu sempre recomendo é, pra quem tá começando, é tipo assim, faz o estágio até você descobrir ali a área que você quer trabalhar, sabe? Ah, seis meses de estágio de dev, não gostei, seis meses de estágio de outra coisa. E aí vai clarificando um pouco, né? Assim, eu acho que o primeiro passo é você realmente definir a área que você quer trabalhar, sabe? Isso fica muito mais fácil quando você tá trabalhando já na área. Então, se você tá trabalhando com uma análise de suporte, que é geralmente como todo mundo começa, né? No suporte técnico, sei lá, desenvolvedor, estagiário. Quando você tá, quando você tem contato com a área, mesmo que seja ali o suporte técnico, é mais fácil de entender as áreas, né? Por exemplo, se alguém que não é de TI, ou recém começou a estudar, começou a faculdade, aí você explica o conceito lá de Cloud Computing. É muito abstrato, sabe? É difícil de conseguir explicar e a pessoa conseguir entender, porque ela nem sabe direito o que é um Linux, o que é um servidor. Imagina como é que ela vai entender o mundo de Cloud Computing. Aí, containers, e vai com as abstrações, né? Então, quando você tá na área, fica mais fácil de você entender. Então, se eu pudesse dar uma dica, a primeira coisa seria começar a trabalhar o mais rápido possível. Eu acho que essa é a principal dica. Você tá no mercado, você vai conseguir descobrir qual que é a área que você quer trabalhar, né? Perdão, tô aqui bocejando porque já tá acabando a bateria. Quinta-feira, tá todo mundo acabado. Então, assim, fica mais fácil de você entender qual a área que você quer trabalhar. No meu caso, né? Eu gostava muito de Linux, eu gostava muito de infraestrutura, e aí eu descobri DevOps, e aí eu pesquisei e vi que daria pra encaixar essa parte de programação, automação dentro da infraestrutura, e pegar o melhor dos dois mundos sem necessariamente ter que ser um desenvolvedor. Então, pra mim, isso foi o essencial, o que brilhou o olho, sabe? De poder combinar os dois. Então, esse é o primeiro passo, tá? É você decidir, faz pesquisa, conversa com pessoas no LinkedIn, troca ideia com o pessoal no Discord, Telegram, sei lá. E aí, tenta descobrir como é que é trabalhar com isso. Tem muito conteúdo na internet hoje, né? YouTube, Instagram. E aí você meio que vai ter uma ideia de como é trabalhar com aquilo ali. Desculpa. E aí, claro, isso vai... Isso... E você pode mudar também depois. Ah, queria fazer uma transição, tô aqui, mas não gostei realmente agora, estando nessa posição, quero mudar. Vai lá, pô. Faz o seu nome, né? Vai atrás e manda bala. Tá? Esse é o primeiro passo. O segundo passo, tá? E foi o que eu segui. Quando eu comecei a fazer a minha transição, não tinha muita gente, por exemplo, no Instagram, fazendo um conteúdo um pouco mais voltado para a parte não técnica. Eu falo muito da parte técnica, mas eu também falo muita coisa da parte não técnica. Então, o pessoal manda lá. Como eu começo? O que eu começo a estudar? Sabe? Ou qual que é o dia a dia? Eu não tinha isso. Então, a forma como eu encontrei de pegar os tópicos que eu deveria estudar foi pelo LinkedIn. Eu não sei se todo mundo aqui já tem. Se não tem, deveria ter. O LinkedIn é uma plataforma, né? É uma rede social meio que como o Facebook, só que voltado para a vida profissional. E lá você tem acesso às vagas de emprego. Pensa comigo. Você precisa estudar o que o mercado pede. Legal? Porque é isso que vai te trazer dinheiro. É isso que vai te colocar no mercado. É a necessidade das empresas que você tem que estudar. Não é porque o seu amiguinho XYZ falou que é legal estudar tal tecnologia. Tá, mas qual é a porcentagem, sei lá, de empresas que usam isso? Entende? Então, é você ter que estudar o que está sendo pedido no mercado. O que está mais sendo pedido. Por isso que eu sempre recomendo estudar Kubernetes. Porque Kubernetes é, cara, todas as vagas que você vai, vai ter lá Kubernetes. Batata. Então, se fosse para escolher uma tecnologia top, que eu recomendaria sempre Kubernetes. Só que, claro, tem um passo a passo que você tem que seguir antes. Entende? Muito bem. Então, e qual a melhor forma de encontrar o que o mercado pede? O que o mercado está pedindo? É na descrição da vaga de emprego, pô. Na descrição da vaga de emprego vai estar lá. A gente que é uma pessoa com conhecimento XYZ, está lá os tópicos técnicos. Por quê? Porque é em cima daquilo ali que a empresa roda a stack dela. Que é o que gera dinheiro para a empresa. Então, o business dela está em cima daquela plataforma. Está em cima daquelas tecnologias e aquilo aí que você vai trabalhar e aquilo ali que gera dinheiro. Se é o que gera dinheiro, é o que vai pagar o teu salário. Ponto. Ponto. Tá? Então, na minha visão, uma das melhores estratégias é explorar as vagas de emprego e anotar os tópicos que tem lá. Faz sentido para vocês essa lógica que eu falei? Comenta aí. Por isso, eu vou lendo os comentários aqui. Deixa eu botar aqui uma tela maior. Ah, que beleza. Eu não consigo ler aqui. Infra 15 anos, ingressei na comunidade da vossa semana. Quero migrar de carreira. Pô, seja muito bem-vindo aí, Júlio. Conte comigo. Se não está no grupo do Discord, preenche lá o formulário que você vai ser adicionado. Tem uma automação que eu fiz lá, que deve rodar na hora. Você já vai cair no Discord lá com o nosso grupo privado, tá? Estou em Lisboa trampando com TI e Linux, nós procurando para DevOps. Sim, quero ser de suporte para DevOps. Estou precisando aprender um pouco sobre Rappervoir, investimento de cluster on-premise. Trabalhando com o nosso suporte, sou no nosso suporte. Todo mundo do suporte, basicamente, né, pessoal? Todo mundo do suporte. Eu acho que assim, sei lá, 98% das pessoas que trabalham com essa parte de infraestrutura começaram de alguma forma no suporte. Isso é uma coisa legal, né? Quando eu estava me preparando para as entrevistas, uma coisa que você tem que ter em mente, aqui fazendo um parêntese, cara, pensa nas suas experiências, o que você adquiriu de conhecimento e também de soft skill que você pode expor isso numa entrevista. Muita parte do trabalho de DevOps é apagar incêndio, é resolver problema, né? Fazer troubleshooting. Isso é o que o analista de suporte faz, tá? Ele vai pegar um problema, vai analisar, encontrar a causa raiz e resolver. Ponto. Fechar o ticket, né? O objetivo é fechar o ticket. Então, se você focar nisso, né, conseguir trazer isso de uma forma legal para dentro da entrevista, vai contar bastante, né? Casos que você resolveu que eram complexos, qual foi a análise que você fez. Pensa bastante nisso, tá? Tenha isso em mente. Guarda essa dica, anota embaixo aí. Pensa nas coisas que você já fez no trampo e que são relevantes, né? Casos que você resolveu que eram complexos, né? Eu, por exemplo, fiquei pensando assim, nossa, casos complexos que eu resolvi na Amazon, na Sato e tudo mais. Eu montava ali uma historinha, né, para contar sobre aquilo. É muito questão de você se preparar também. Hector! Sábado, tô aí, hein, monstro? Monstro demais! E aí, Jean? E aí, Felipe? E aí, Leibniz? Leibniz tá demolindo na comunidade, tá? Tá mandando bem. Massa, beleza. Então, assim, deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo, tá? Confirmem aí para mim se vocês conseguem ver a minha tela. Deixa eu compartilhar aqui. Que eu não testei isso aqui antes. Dá para ver o LinkedIn? Deixa eu me remover da tela aqui. Ô, caramba, se eu me removo, eu perco o áudio, né? Mas eu vou ter que me deixar aqui. Vocês conseguem ver a tela? Remove from streams, all the outs. Ah, eu consigo mostrar a sua tela, mas eu não posso me remover da stream. Beleza. Tá tranquilo. Dá para ver aí, tá? A imagem está meio embaçada porque não está em 1080, porque tem que pagar o premium, tá? Deixa eu tomar uma água aqui. Esse aqui é o meu LinkedIn. Se vocês não me adicionaram, me adicionem aí, tá? Esse cara esbelto sou eu. Bom, vamos para o que interessa. Então, como é que você faz aqui no LinkedIn, tá? Talvez aí vai estar... Como é que é? Manda um step de zoom. Que porra é essa? Um control mais? Assim? Fica melhor assim? Dá um okzinha aqui antes de continuar. Manda um ok aí. Ok, beleza, beleza. Então, é o seguinte. Talvez o de vocês vai estar em português, beleza? Mas o meu está em inglês e eu recomendo que vocês mudem também se o bicho de vocês é aprender inglês. Muda tudo para o inglês aí. Mas aqui em cima você vai ver o jobs, tá? Ou vagas. Tá? Beleza. Aí você vai aqui, ó. Aqui em cima, search by title, skill or company. Tá vendo? E aí ele vai abrir aqui para você digitar o título e colocar a cidade. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó. DevOps Engineer. E eu vou filtrar aqui por Brasil. Tá? Só a palavra DevOps Engineer. Você pode filtrar só por DevOps ou só por, sei lá, Engineer ou Site Reliability Engineer. Você vai ver que vai aparecer bem mais vagas do que essas 900, tá? Se você filtrar pela palavra DevOps. Porque às vezes o nome da vaga não está como DevOps. Aqui, ó. Especialista SRE deve ser que Ops. As empresas complicam também um pouco, né? Às vezes está analista DevOps. Não está DevOps Engineer. Então, às vezes, filtrando só pela palavra DevOps. Olha só. 5.577 vagas. Tá? Aí, qual que é a jogada aqui? Aqui a gente tem uma empresa, beleza. E se você for aqui na descrição da vaga, que mostra os benefícios e tudo mais, sempre vai ter essa parte aqui, ó. Tá? Essa parte de anos aqui, geralmente, é irrelevante, tá? Ninguém vai olhar lá e vai contar se você tem 3 anos de experiência. É meio que um número que eles colocam aqui pra, sei lá, imagina se, por exemplo, eu trabalhei na AWS um ano e meio, tá? Mas o meu ano e meio foi bem intenso, então eu me garanto em AWS. Mas aí eu não passaria de acordo com essa vaga. Não faz sentido? Então, isso aqui, não dei muita bola pra isso. Isso aqui é um erro de quem está começando de deixar de aplicar na vaga por causa que diz aqui 3 anos. Ah, essa aqui não dá, então eu não vou aplicar. Não. Se você tem, sei lá, dois requisitos daqui, já manda bala. Sacou? Não deixa de aplicar. Quem tem que dizer que você não tá no nível é eles. Daí você tá deixando de aplicar, talvez tá deixando de concorrer. E aí, vai ter aqui os tópicos, certo? Então, por exemplo, Cloud Computing. Aí você vai ter aqui AWS, GCP e Azure. Essa empresa aqui não especifica exatamente qual Cloud Provider que eles usam. Qualquer um desses aqui seria bem rindo. Experiência com Kubernetes. O que eu falei pra vocês? O que eu faria nesse caso, então? Eu abri aqui um GDIT, tá? E tomo nota aqui, ó. AWS, Kubernetes. Tá, eu não sei como é que dá zoom aqui no GDIT. Vai ficar assim mesmo. E eu vou tomando nota de quais são os tópicos aqui, ó. Experiência com Infrastructure as Code, tá? Outro ponto. Infrastructure as Code é um conceito. Essas ferramentas trazem esse conceito. Então, eu já aproveitaria e pesquisaria sobre esse conceito aqui, ó. De Infrastructure as Code. Então, eu anotava lá. Pesquisar sobre esse conceito aqui. Continuous Delivery e Continuous Integration. Aqui é onde entra lá o Jenkins, GitLab e tudo mais. Mas eles não estão especificando ferramentas. O que é bem interessante. Então, qualquer experiência aqui seria válida. Sacou? Tá. Anota lá qual que é o tópico. Linux. Vai mostrar sobre Linux, tá? Então, anota lá Linux. E aí, qual que é a jogada? Você vai fazendo isso repetindo nessas vagas. Então, aqui, ó. DevSecOps. Aí tem lá quais que são os conhecimentos. Na UX. A UX é uma empresa muito grande, tá? Vamos ver o que tem aqui. De conhecimentos técnicos, tá? Então, aqui. Experiência em qualquer linguagem. Mas se você filtrar pelas vagas, muito provavelmente, você vai ver ou Python ou Go. Tá aqui, inclusive, ó. Python, GoLang. Tá? E aí, você anota lá. E claro que você vai escolher uma delas. Você não vai estudar as duas, até porque é impossível você estudar bem estudado duas linguagens ao mesmo tempo. É, não dá. Não dá. Tá? Infrastructure as Cold. Ó, a mesma coisa. Entrou aqui Terraform. Terraform, ele vai aparecer muito mais do que o CloudFormation. Se vocês olharem nas vagas aqui. Tá? Vamos ver se ele mostra aqui alguma coisa de... Alguma coisa de Terraform aqui. SQL, linguagem de programação, Cloud, Bash, Python. Então, você vai ver que esses conceitos, eles vão se repetir nas vagas. Tá? Você anota o que mais vai pedir aqui. Tá? Coloca aqui as tecnologias. Então, vamos lá. Kubernetes, Linux, que mais? Sei lá. CICD. Pesquisar sobre esse conceito. E aqui, você pode escolher. Sempre escolhe uma ferramenta. Tá? Qual que eu recomendo aqui? Jenkins ou GitLab. O Jenkins, por que eu gosto do Jenkins? Porque ele dá trabalho. Ele é muito antigo e dá trabalho. E aí, fica mais fácil... Fica mais fácil de você entender os outros componentes. Sacou? Então, você vai... Faz pelo modo difícil, que depois o resto fica mais fácil. Vou conseguir me colocar aqui embaixo. Beleza. Então, tem Linux, tem Kubernetes. Tem Terraform. Tá? A outra aqui seria, por exemplo, o CloudFormation ou o Pullume. Só que são coisas que não são tão requisitadas quanto o Terraform. Aí, isso você vai ver. Você pega as vagas lá, lê o que aparece mais e você vai concluir. Aqui também mencionou o Terraform no Nubank. Rotaform aqui, AWS. Linguagens. Python, Golang. Senior Infrastructure Engineer. Olha só. Esse aqui é outro nome da vaga. Senior Infrastructure Engineer. AWS, ECS e Terraform. ECS e Terraform. O ECS é um orquestrador, tipo Kubernetes. Só que você vai ver que ele vai aparecer bem menos do que o Kubernetes. Então, vale mais a pena, se você pensar, ponderar e estudar Kubernetes. Porque é o que geralmente vai ser pedido. Certo? Aqui, ó. Familiaridade com Kubernetes. Familiaridade com Docker. Ansible. Também acabou de aparecer aqui. Vamos anotar. Aí, qualquer jogada. Você vai ter uma lista lá de conceitos. Tá? Bastante coisa para estudar. Aí, você chega naquele famoso problema. Qual que é o problema? Não sei por onde começar. Não sei por onde começar. Tem 15 tecnologias aqui que eu anotei. E eu não faço a menor ideia de por onde começar. E pensando nisso aqui, parece que eu vou levar 35 anos para estudar essas tecnologias. Não é exatamente esse o ponto que a gente acaba chegando. Aí, tu não sabe nem por onde começar e acaba ficando perdido. Fica no limbo. E parece que fica ali patinando e não sai do lugar. Não é isso? E aí, a gente vai para o próximo passo. Aqui é priorizar. Saber por onde começar. Faz sentido, pessoal? Fazer dessa forma? Você está pegando os tópicos que o mercado pede. Mesma coisa se é para outras vagas. A mesma coisa que eu faria, pelo menos. Sei lá. Quero ser um desenvolvedor back-end Python. O que eu preciso saber? Vai ter lá, sei lá, Django, algum framework, testes com alguma lib. Dali eu vou conseguir extrair essa informação, sacou? Matheus, eu tenho uma dúvida. Já faço parte. Você acha que em seis meses tudo dá para conseguir uma vaga em algum estágio? Com certeza. Na verdade, dá para conseguir até como júnior. Com os conhecimentos que tem ali. Só que depende mais de você do que de mim. Tem que estudar, de preferência, todos os dias. Se comprometer nesses seis meses. E olhar o treinamento lá de soft skills. Que mostra como utilizar o LinkedIn para você ao seu favor. Fazer aquilo lá. Só a parte técnica não dá. Só a outra parte não dá também. Tem que ser os dois. Beleza. Aí você vai ter lá uma lista de conhecimentos. Certo? Aí você tem que priorizar esses conhecimentos. E aí foi onde eu acabei também criando comunidade DevOps. Porque eu faço na linha do tempo que eu acho que as coisas devem ser estudadas. Por exemplo. Kubernetes. Vou estudar sobre o Kubernetes. Só que aí você não conhece containers ainda. Não sabe o que é o Docker. Você não vai entender nada. Nada. Porque o Kubernetes é só um orquestrador de containers. Se você não sabe o que é um container. E aí você tem que estudar sobre Docker. Só que para estudar o Docker. Conseguir utilizar o Docker. Construir Dockerfile. Imagens Docker. Você tem que conhecer Linux. Senão não dá. Porque você tem que rodar comandos Linux ali. E você não sabe nada do Linux. Volta mais uma casinha. Tem que estudar sobre Linux. E às vezes você vai ter que estudar um pouquinho de redes antes de estudar sobre Linux. É toda uma cadeia de conhecimento. Quem são as pessoas que podem te dizer o que priorizar? Quem são essas pessoas? Pessoas que estão no mercado de trabalho. Essas são as pessoas que podem te dizer. Que podem clarificar isso para você. Porque na minha época, quando eu estava estudando, eu fiquei completamente perdido. Eu não sabia por onde começar. E eu não tive a noção de que eu poderia ir lá e perguntar para alguém. E pedir alguma ajuda. Então para mim foi muito mais complicado. Porque eu fiquei ali uns dois anos no limbo patinando. Sem saber por onde começar. E aí estudar uma coisa. Não entendia. E daí tinha que estudar outra. E por aí foi. Então, qual que seria a minha dica aqui? Perguntar. Simplesmente perguntar para alguém. Pedir uma mentoria. Alguma dica. Mandar esses tópicos. Olha, pessoa XYZ. Eu pesquisei aqui sobre a área. Eu quero muito trabalhar com DevOps. Esses são os tópicos que eu vejo que são os mais requisitados. Será que, por favor, você poderia dar uma olhada nesses tópicos aqui? E só me dizer por onde que eu devo começar. Ou se eu devo adicionar e tirar alguma coisa. Simples assim. A comunidade está aí. As pessoas estão aí para se ajudar. O LinkedIn é uma rede social que promove isso. Promove o networking. Não tem nada de errado em você pedir uma ajuda para alguém. Sacou? E aí qual que é a jogada? Vamos de novo aqui para o LinkedIn. Cara, o LinkedIn te dá muitas coisas. Vamos de novo aqui para o LinkedIn. Te dá muita oportunidade. Vamos dizer que você quer. Isso que eu mostrei até na live. Mas vamos pegar uma outra empresa. Sei lá. Uma empresa boa. iFood. iFood é pica das galáxias. Plataforma foda. Ou melhor. Vamos pegar o banco que é referência em AWS. Se não o maior case da AWS do Brasil. Então eu sei que a galera que trampou lá é foda. Tá ligado? Entra aqui no Itaú Unibank. Essa aqui é a página do Itaú. Beleza? Spoiler. Se você clicar aqui em Jobs, você vai ver quais que são as vagas que estão abertas para o Itaú. Vamos ver se tem DevOps aqui. Ou deve ter DevOps ou deve ter Site Reliability Engineer. Analista de enrede de TI. Meio que seria o Site Reliability Engineer. Sacou? Deve ter outros aqui. Dá para filtrar aqui lá. Engenharia, talvez. Engenharia. Galera, coloque bem em português aqui. Não sei. Mas dá para explorar, tá? Ou Engineer. Não sei. Deve ter aqui em algum lugar. E dá para olhar no site também. Mas aí, qual que é a jogada? É você achar a página do Itaú. E você ir aqui em People ou Pessoas. No seu caso. Aqui você vai ter todas as pessoas que trabalham no Itaú. E que estão no LinkedIn, obviamente. Então, aqui deve ter quase 100 mil funcionários. Grande para caramba. E o que você pode fazer? Aqui ele já vai mostrar algumas pessoas que podem ter ali alguma relação com o que você faz. Então, aqui já filtrou para mim alguns DevOps Engineer. Se você filtrar pela keyword de DevOps. Sacou? Aqui, ó. Filtrar por DevOps. Ele mostra aqui as pessoas que têm essa keyword no perfil. Então, deve ter aqui, ó. DevOps, DevOps Engineer, SRE. Essas pessoas você pode simplesmente conectar. Mandar uma mensagem e pedir algum tipo de ajuda. Entendeu? E aí, mandar uma mensagem e ver se a pessoa pode simplesmente pedir para... Você pode pedir para a pessoa priorizar ali o que você tem que estudar, por onde você deve começar. Sacou? Então, é uma das opções. E aí você vai saber exatamente por onde você deve começar por alguém que já trabalha na área. E aí, meu irmão, quando você sabe o que estudar e por onde começar e que você tem que estudar uma coisa de cada vez, aí é mão na massa. Aí, o bicho pega, né? Aí é a hora de você sentar, ler, pesquisar no YouTube, Google, ler artigos, comprar um livro, comprar um curso na Udemy, comprar a comunidade DevOps e começar a estudar esses tópicos. Beleza? E aí, cara, enquanto você está estudando, você vai aplicando nas vagas. Eu já vou entrar aqui nesse tópico aqui, que o Júlio falou. Infelizmente, há poucas vagas Júnior em DevOps. Acho que isso prejudica muito quem está começando, ou as empresas acabam pegando, mesmo assim, pela falta de profissional. Vamos lá. Realmente, não tinha muitas vagas de Júnior, tá? Quando eu comecei. Só que hoje as empresas já estão um pouco mais maduras. Porque o DevOps é uma coisa meio nova. Então, as empresas, conforme elas vão ficando mais maduras e construindo a infraestrutura, sobra mais tempo para conseguir contratar um profissional Júnior e treinar esse cara. E a sacada, e que todo mundo reclama que não tem vaga de Júnior, é que as pessoas não colocam na vaga que essa vaga aqui é para DevOps Júnior. Não vai dizer isso lá. Esquece. Não vai. As pessoas geralmente criam, as empresas criam uma vaga, um anúncio de vaga aqui no LinkedIn, porque se eu não me engano, você tem que pagar por isso. E por essa descrição de vaga, eles vão contratar todos os níveis lá para dentro da empresa, que a empresa está procurando. Quando for Júnior, por exemplo, vai dizer Júnior ali. Ó, Júnior de plataforma Júnior. Júnior DevOps Engineer. Essa aqui é DevOps Engineer. Não é Senior DevOps Engineer. Não estou compartilhando a tela aqui, que burro eu. Ó, essa vaga aqui é de DevOps Engineer. Não de Senior aqui. Aqui sim. Essa vaga aqui é de Senior. Ponto. Tá? E aqui ele está mostrando Senior porque eu estava, acho que eu estou com a posição de Senior e ele está filtrando por isso. É, ele faz aqui, ó, Job Based on Your Profile. Deixa eu ver se eu coloco aqui, ó. DevOps Engineer. Brasil. DevOps Engineer aqui na IBM. Vamos ver. DevOps Engineer aqui também. Isso aqui não são vagas, teoricamente, de Senior. Pode ser que seja, mas pode ser que não seja. Então, às vezes, você deixa de aplicar na vaga, achando que vai ter uma vaga que diz aqui que é DevOps Junior. Não vai, tá? E aí, essa mesma vaga, as empresas costumam usar para recrutar profissionais de nível Junior, Pleno e, às vezes, até Senior. Tá? Então, isso, inclusive, é como lá, a empresa onde eu trabalho hoje fez, né? Tem uma vaga de DevOps Engineer lá, eles estão contratando. Eu nem sabia, depois que eu entrei, que eu fiquei sabendo que a vaga, eles tinham contratado alguns Juniors para entrar também. E é assim que funciona. Então, não tenha medo de aplicar nas vagas, tá? Aplique em tudo, spam a aplicação mesmo e que uma hora vai rolar. E eu continuo aplicando, porque eu realmente demorei. Como eu falei, eu comecei em 2018 e transicionei em 2020, sabe? Então, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Mas a tendência, hoje que eu vejo, a tendência é que esteja melhorando. Porque as empresas estão tendo uma estrutura um pouco melhor para conseguir treinar um Junior. Entende? Já tem uma estrutura de Senior, talvez tem uma estrutura de Pleno, fica mais fácil. Porque, querendo ou não, o Junior dá trabalho, né? Você tem que ajudar a pessoa. O Junior é justamente isso. É a pessoa que não consegue fazer as coisas 100% sozinha. A pessoa que consegue fazer as coisas sozinha é um Pleno. O Junior, ele demanda esforço do time em ajudar essa pessoa. E está tudo certo. É assim que funciona. Só que aí precisa de uma estrutura pronta para conseguir receber essa pessoa. E hoje eu vejo que as empresas estão conseguindo fazer isso. Tá bom? Deixa eu até ver por curiosidade se tem alguma vaga DevOps Engineer Junior aqui. Ele nem filtrou. Se liga. Vou mostrar aqui para vocês. Olha isso. DevOps Junior. Tem duas vagas. As duas são on-site. Então, essa vaga aqui, sim, ela é específica para Junior. Mas, cara, se você depender de duas vagas dentro do Brasil inteiro, aí não tem como mesmo. Então, você tem que ir aplicando em outras vagas também. Pleno. Cara, Pleno, para mim, é uma pessoa que consegue trabalhar sozinha. Mas, às vezes, não consegue ver a arquitetura como um todo. Fazer um troubleshoot complexo, conhecer todas as partes da aplicação. Sacou? Não conhece o ecossistema como um todo ali. Ou, às vezes, não consegue prever algumas coisas que podem acontecer no futuro. Mas consegue se virar sozinha. Isso, para mim, é um problema. Legal? Beleza, 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 pessoas. Então, é isso. E aí, você... Cara, e aí é você continuar fazendo aquilo ali. Estudando, aplicando em vaga e repetindo o processo. Eventualmente, você vai ser chamado para uma entrevista. Talvez você não passe. Mas aí, você tem ali um feedback. Você sabe onde melhorar. E aí, é melhorar para a próxima. E assim vai. Uma coisa que me ajudou muito a conseguir entrar foram projetos pessoais. Vamos lá. Você não tem experiência. Você não tem experiência. Mas você precisa mostrar alguma coisa. Porque, muitas vezes, você está competindo com alguém que tem experiência. Então, você tem que mostrar valor. Você tem que falar das coisas boas que você já consegue trazer. Então, se você está no suporte, uma experiência de suporte, troubleshooting, alguma coisa complexa que você consegue trabalhar, servidor Linux. Sabe? Trazer isso na entrevista. Deixar isso como um seu ponto muito forte. Mas, adicionar projetos pessoais. Cara, projeto pessoal ajuda demais. Eu vou mostrar aqui alguns projetos para vocês. Está até lá no meio do LinkedIn até hoje. Depois, eu fui desenvolvendo alguns outros e tal, mas... Deixa eu ver aqui. Udemy... Caramba. Aqui, DemoGitLab. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Vou mostrar para vocês, tá? Esse aqui é um projetinho que eu fiz há três anos atrás. Em 2020. É um projeto... Hoje, eu considero um projeto porco. Faria muita coisa diferente. Não tinha tanto conhecimento. Só que você... Precisa mostrar alguma coisa. Então, aqui, por exemplo. Foi uma infraestrutura que eu construí toda no Docker Compose. Então, se eu abrir o Docker Compose, aqui tem o Nexus. Se tem o Adnex, se tem o GitLab e tudo mais. Uma estrutura de CI e CD. Eu queria construir uma esteira para uma aplicação Java. Então, fiz um Hello World lá em Java. Rodando no... Acho que no Wildfly. Containerizei isso. Aí, fazia o build lá no GitLab. E jogava isso para o Kubernetes. Que estava rodando lá no cluster local. Tudo rodando na minha máquina. Tudo em container. E eu documentei aqui todos... Opa. É esse aqui. Documentei todos os desafios que eu tive no Readme. Olha só. Super completo. Já estava escrevendo em inglês porque eu estava querendo trabalhar fora. Tinha o sonho, pelo menos. E... Ó. Requisitos, host, problemas que eu tive. Como a pessoa consegue acessar comandos. Tipo assim. Dá para ver que eu realmente estudei e coloquei um esforço para fazer isso aqui funcionar. E eu nunca trabalhei com isso. Sacou? Aqui também. Esse aqui foi um projeto que eu fiz bem depois. Já há dois anos. Já passado um ano já que eu estava trabalhando. E eu escrevi ali uma função Lambda. Que é acionada por um CloudWatch. Isso já na AWS. Então, comecei a estudar sobre a AWS. Escrevi o código Python. Escrevi testes unitários. Escrevi o código Terraform. Que sobe lá a infraestrutura na AWS. E aí já é um projeto que envolve Terraform. Envolve GitHub Actions. Porque eu fiz uma pipeline aqui de entrega também. Dentro do GitHub Actions. Então, às vezes é um projeto simples. Mas envolve várias coisas. Então, vamos lá. Python. AWS. Git. GitHub Actions. Seria o meu CICD. Testes unitários. Docker. Não sei se eu já falei. Mas envolve Docker também. Então, assim. Isso aqui é muito massa. Porque pode chegar um momento lá na entrevista. O cara vai falar assim. Ah, você trabalha. Já trabalhou com a AWS. Ele vai perguntar. Proente. Ele vai perguntar assim. Você já trabalhou com tal coisa? Não. Se você falar não. Vai falar não pra tudo. O cara vai te eliminar. Porque tu não conseguiu contribuir com nada. E tu precisa trazer atenção. Precisa trazer o entrevistador pra ti. Entendeu? Então, trabalhar nos seus pontos fortes ali. Sei lá. Conheço muito Linux. Afundo mesmo. Consigo fazer troubleshooting. Sei lá. Tenho um cluster aqui. Com ambiente distribuído. Com não sei o que. Uma base de redes boa, por exemplo. É muito, muito valioso. Escrever o shell script também. É uma base muito boa. E trazer esses projetos práticos. Então, por exemplo. Uma pessoa perguntou lá pra mim. Matheus, você já trabalhou com AWS? Ou Python? Olha. Eu nunca trabalhei, né? Eu ainda não trabalho com DevOps. Que eu tô transicionando e tal. Mas eu já fiz esse projeto aqui. E aí, jogo lá no chat do cara. Geralmente, a entrevista é no Zoom. No Google. Meet. Ou sei lá onde. Jogo lá no chat. Olha. Esse é o projeto. Aí explica o projeto. Traz um conhecimento técnico. Mostra que você estudou. Que você sabe o que você tá fazendo. E isso vai te ajudar muito. Essa é uma dica de ouro. Projetos pessoais. Porque pensa. Se você chegar de mão abanando. Chegou lá na entrevista. Nunca trabalhou com isso. E também nunca estudou nada sobre isso. Talvez a pessoa pense ali. Acho que ele nem sabe se ele quer realmente trabalhar com DevOps. Ele quer porque tá no hype. Mas ele não estudou. Não mostrou nada do que ele tá fazendo. Então, cara. Tem que estudar. Tem que trazer algum projeto. Você tendo um projeto bom. Assim. Que você sabe. Se esforçou realmente. Coloca no seu portfólio. Isso aqui já vira um portfólio. O Git é um portfólio. Se vocês veem aqui. Tem o meu Dockerfile. Tem os códigos em Python. Tem os códigos do Terraform que eu usei. A Pypline tá aqui. Isso vira o seu portfólio. Entendeu? Dá pra adicionar no Currículo. E também falar durante a entrevista. Que é o mais importante. Faz sentido pra vocês? Comentem aí. O que vocês acharam? Era mais ou menos isso que eu queria passar pra vocês. Tá, pessoal? Como montar o plano de estudo, né? Como usar o LinkedIn ao seu favor. Projetos. Dicas pra entrevista. E é dessa forma que você... E aí repetir, né? Não desistir. Porque aí é nessa repetição. Fazendo tudo isso. Melhorando cada vez mais. Que uma hora vai dar bom. Vai dar bom. Não tem como não dar bom. Nossa, já estamos aqui 40 minutos. 45 minutos já. Explicação top. Valeu. Valeu, mestre. Bom, então eu vou pegar uns minutinhos aqui. Quem não tem interesse no Comunidade DevOps, não tem problema. Pode dropar da live. Eu vou mostrar um pouquinho sobre a plataforma ali rapidinho. Porque tem muita gente que pediu, né? Eu não consegui mostrar na live do Instagram. Fiquei devendo a live pra vocês. Então, só mostrar o que tem lá dentro hoje. Vou falar um pouquinho do treinamento. Responder algumas dúvidas. E quem tiver interesse, obviamente, será um prazer participar da sua jornada nesse mundo de DevOps. Vou ajudar vocês aí com isso. Certo? Então, eu vou mostrar aqui e a gente vai conversando sobre isso também. Deixa eu colocar aqui na tela. Pra quem não tem o link, tá? Deixa eu abrir o chat de novo. Vamos lá. Vou abrir aqui. Essa aqui é a página principal. Eu não sei se vai ir aí nos comentários. Mas essa é a página principal. E nessa página, explica basicamente tudo sobre a comunidade, por que surgiu. Os treinamentos que você vai encontrar lá. Sobre o grupo do Discord e tudo mais, tá? Esse aqui foi o método que eu acabei desenvolvendo, tá? Que eu acho que na minha cabeça faz sentido e por enquanto tem dado muito certo com o pessoal que tá na comunidade, tá? A gente tem a primeira fase, que é a fase de base, onde você vai entender fundamentos de redes, Linux e Shell. E tem ali uma parte de introdução ao DevOps. Essa é a base. Pra você começar a aprender as outras coisas. Então, você vai encontrar todo esse conteúdo lá dentro. Isso é o que eu considero que é a primeira coisa que você tem que estudar dentro de DevOps. Porque depois você entende muito mais fácil o que é um container, o que é Kubernetes, o que é uma REST API, tudo mais. Certo? Depois a gente tem a parte de especialidades. Por que eu botei isso aqui? São tecnologias que eu acho que são muito, muito, muito importantes se você conhecer mais a fundo do que o normal. Então, nesses cursos aqui, é o curso que eu vou falar só daquilo ali. Não é um projeto que a gente vai englobar várias tecnologias. Eu falo só daquilo ali. Então, o Docker é um treinamento só de Docker. A gente aprofunda mesmo. Kubernetes, a mesma coisa. E por último, a gente tem os projetos. Os projetos é onde a gente combina essas duas de cima aqui. Junta isso para construir alguma coisa, conectar as pontas, que é de fato o trabalho do DevOps, que é automatizar. Certo? Então, isso aqui sempre vai estar em desenvolvimento. Essa é a moral da comunidade. Então, é uma plataforma como se fosse o Netflix ou o DevOps, eu costumo falar carinhosamente, que eu estou sempre colocando conteúdo novo. Agora, eu dei uma parada nesse último mês porque eu acabei de me mudar, né? Para quem não sabe, eu morava na Irlanda, né? Trabalhava na Amazon e aí acabei me mudando para o Brasil. Então, por conta desse transporte aí, eu tive que remontar tudo, o home lab e tudo mais. Então, eu devo voltar a gravar. Eu acho que semana que vem, se tudo der certo. Mas já está as aulas planejadas lá. E, bom, nós temos aqui o nosso grupo exclusivo no Discord, que eu acho que é a parte mais legal, porque a gente consegue tirar dúvidas, compartilhar experiências e tudo mais. E aqui são alguns dos treinamentos que já estão ali disponíveis. Se você clicar aqui, em VGM está completa, você consegue ver todas as aulas que estão lá dentro. Então, você clica aqui. Isso aqui pega dinâmico via API. Até isso aqui está automatizado no estilo DevOps, tá? Então, aqui você vai ter todos os treinamentos que tem lá dentro. Se você clicar, por exemplo, aqui em Terraform para AWS, aí vai ter o nome de todas as aulas e você consegue ver a grade, o que vai ser coberto dentro desse treinamento, tá? Para quem estiver com dúvida. O pessoal sempre pergunta, tá, mas o que vai cair no treinamento? O que tem lá dentro? Você consegue ver por aqui, certo? Bom, aqui temos algumas informações sobre mim. Tem o meu link aqui para o LinkedIn, Instagram e YouTube. Aqui tem alguns depoimentos de alguns dos nossos alunos, né? Até esqueci de atualizar, teve muito mais gente que mandou mensagem. E aqui está o valor, né? 9,97 o valor da assinatura anual. E depois tem o plano de renovação, que é menos da metade desse valor. Para quem quiser renovar por mais 12 meses, que na boa é barato, tá? Na boa mesmo. Bom, você vai ter o meu suporte, obviamente, né? Pode perguntar na plataforma, pode perguntar no Discord, por DM, não tem problema, tá? Então, assim, deixa eu mostrar aqui a plataforma por dentro para vocês rapidinho. Essa aqui é a plataforma, tá? A carinha da plataforma para vocês vai estar um pouquinho diferente, porque isso é o painel de admin. Inclusive, eu tenho duas dúvidas aqui para responder. Eu vou responder depois da live. Você vai ter o comércio aqui com algumas instruções, como acessar o grupo privado, como mudar o seu plano para o plano de renovação. Começa assistindo isso aqui, né? Depois a gente tem a base, aqui é o que eu mostrei para vocês. Então, treinamento de fundamento de redes, Linux, Shell, introdução a DevOps. Aqui os treinamentos de especialidades. Então, eu considero o Terraform realmente muito, muito requisitado. Então, eu construí um treinamento prático aqui. E aqui você pode ver quantas horas tem só de aula. Então, para você aplicar isso aqui e tudo mais. Aqui a gente fala sobre a AWS primeiro. Então, aqui você tem uma base de AWS. A gente constrói isso aqui primeiro e depois a gente faz a automação dessa infraestrutura com o Terraform. Quando você clicar na aula aqui, vai abrir o vídeo bonitinho. Se assiste a aula. Eu costumo ensinar sempre com desenho. Eu acho que fica mais dinâmico para explicar os assuntos. Você pode avaliar a aula, deixar os comentários aqui com alguma dúvida. Que é o que vai notificar aqui para mim. Eu sempre respondo. Todos os dias eu vou lá e respondo as dúvidas. Só se tiver algum imprevisto mesmo. Tem aqui alguns modos de foco. Você pode mudar aqui. Pode apagar as luzes para focar. Enfim. Essa é a plataforma. Ela é bem simples. A gente tem certificado de conclusão para alguns dos treinamentos que estão prontos. Por exemplo, redes, Linux, Shell, introdução DevOps. O Terraform está pronto. Docker está pronto. Só que alguns treinamentos ainda não estão prontos. Por exemplo, o de Kubernetes. Eu acho que eu gravei a metade dele e já está em 13 horas. Porque eu realmente aprofundo demais. Essa parte aqui de services, por exemplo. A gente inclusive debuga a regra de ptables lá do Kubernetes. É bem, bem, bem aprofundado. É bem baixo nível mesmo. Então, isso aqui ainda está sendo desenvolvido. Eu devo ter mais uns 10, 12 modos para gravar só sobre Kubernetes aqui. Porque eu realmente acho que é um conhecimento diferencial você saber a fundo. É o que me ajudou a me diferenciar, que me ajudou a evoluir muito. Então, eu gosto de fazer dessa forma. E de novo, pessoal, eu trabalho na área. Eu passo aqui o que eu vejo no dia a dia. Sacou? Conhecimentos que eu acho que são úteis para você como DevOps engineer. E aqui a gente tem a parte de projeto. Essa parte de projeto que ela vai evoluir ainda. Esse aqui é o único projeto que a gente tem que faz uma pipeline. Depois, inclusive, a gente teve feedbacks ótimos. Pessoas que conseguiram trampo utilizando esse projeto. E eu sempre falo, pessoal, não usem o projeto como ele está. Mas deem uma modificada. Incrementem alguma coisa e usem no GitHub de vocês como um projeto pessoal. É para pipeline. Isso aqui a gente escreve uma REST API do zero. Faça os testes unitários. Bota lá um MongoDB para rodar. Bota isso para rodar no Docker. Depois, coloca no Heroku. Então, sim, bem massa. E o próximo modo desse aqui é a gente evoluir e jogar essa aplicação para rodar dentro do Kubernetes. Vai ficar bem bacana. Como ele tinha uma dependência com o extremamento de Terraform. Então, primeiro tive que gravar esse aqui para depois continuar gravando essas aulas aqui. Sobre o Kubernetes. E aqui a gente tem os bônus, pessoal. Sempre libero alguns bônus aí para vocês. Deixa eu me remover da tela aqui. Esse aqui é o treinamento que eu acho muito massa. Que é o de soft skill. Deixa eu abrir aqui em uma outra aba. Que eu falo sobre como usar o LinkedIn ao seu favor. Então, se você combinar a parte técnica junto com essa parte do LinkedIn. Não tem erro, pessoal. Não tem erro. Aí você vai conseguir gerar network, crescer a sua rede. E eventualmente conseguir uma oportunidade. Aqui embaixo também tem um curso de bônus que eu coloquei. Eu geralmente libero aqui. Tem um curso de PXS. Servidor PXS com Linux. Para você botar imagens pela rede. Está aqui como bônus para quem quiser. Certo? Aqui os encontros. A gente fez um encontro. Acabei não conseguindo fazer mais. Mas isso aqui é meio que um bônus mesmo. Por isso eu coloquei aqui. Então, sempre que tem, eu aviso lá no grupo. A parte do Discord eu acho que é a parte mais legal. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem ir mandando aí. Certo? Bom, a gente tem aqui... Legal. A gente tem aqui no conteúdo. Matheus, o valor dá direito a tudo. Tudo. Tudo que está ali e tudo que ainda for sair. Está dentro desse um ano. Que provavelmente vai sair treinamento do REST API. Mais treinamento de Kubernetes. Vai sair muito provavelmente treinamento de Jenkins. Então, tudo você vai ter acesso. Tudo que for sair dentro desse um ano. Certo? Então, aqui no canal Discord, que é o mais legal. Quando você entrar, você vai preencher um formulário. Que vai te dar acesso a esse canal privado. Você vai entrar nesse servidor. Esse servidor aqui é público. Mas essa parte aqui é privada. Que é a parte da comunidade DevOps. E aí, aqui é onde a gente vai conseguir conversar. Então, aqui tem alguns desafios que eu coloco. Inclusive, tem que colocar mais um aqui sobre Ansible. Essa aqui é a nossa base de conhecimentos. De conhecimento que eu sempre falo para o pessoal. Galera, encontrou um erro na aula. Ou, sei lá. Você está usando Mac OS. E aí, não funcionou alguma coisa. Você teve que adaptar. Crie uma documentação aqui para todos os outros alunos. E aí, eu estou incentivando o pessoal a estar começando a se mover. Então, aí, se você, sei lá. Tive algum erro aqui sobre no Debian. Vamos filtrar aqui por Domain. Aí, você vem aqui e busca aqui. Domain. Quando você filtrar, ele vai mostrar aqui a postagem. Então, às vezes, você consegue filtrar ali. Encontrar algum problema. Perguntas. A mesma coisa, tá? Aqui tem perguntas de todo mundo. E a gente discute muitas coisas. Tem postagem aqui com 30 comentários. 50 comentários. Que você consegue ver. E não são coisas, às vezes, relacionadas ao comunidade DevOps. São coisas que você, sei lá. Está enfrentando o trabalho. Quer alguma dica. Alguma ferramenta para implantar. A gente realmente tem uma discussão técnica. Nos comentários dessas perguntas. Aqui eu aviso sempre que tem alguma coisa nova. Aqui a gente tem o nosso chat. Não vou abrir. Porque alguém perguntou alguma coisa ali. E aqui tem o canal de voz, tá? E, claro, estou disponível sempre na DM. Eu respondo aqui sempre que são os alunos, tá? Respondo aqui na DM. Você, certo? E eu sempre peço para o pessoal que quer perguntar alguma coisa. Pergunta aqui nessa parte de perguntas mesmo. Ou no nosso chat. De preferência aqui. Porque aqui o pessoal consegue filtrar também. Ah, sei lá. Estou tendo um erro de host unreachable. Reachable. Filtrou lá. Achou a postagem do Lucas aqui que teve o mesmo problema. Aqui eu coloquei como é que ele deveria fazer a solução e tudo mais. E, professor, muito obrigado, cara. Troquei lá. Deu certo. Beleza. Então, fica ali como uma base de conhecimento também. Que as pessoas conseguem perguntar ou acessar perguntas de outras pessoas. Essa eu acho que é a parte mais legal, para ser sincero. Legal? Então, você tem acesso a tudo isso aí dentro daquele valor. E depois consegue renovar para um valor ínfimo para toda a experiência que isso vai te dar. Certo, pessoal? E aí tem meu suporte privado também. Pode mandar mensagem. Pode abrir pergunta. Eu prefiro que mandem a pergunta. Porque aí eu consigo responder para outras pessoas também. Às vezes é uma dúvida que você tem. Mas é uma dúvida que outra pessoa também tem. Então, eu prefiro que abram aqui nas perguntas. Mas, tem pessoas que, sei lá, tem vergonha. Não tem problema. Me chamam no privado ali no Discord e a gente vai conversar. Tá bom? Eu já entrei na comunidade e estou me puxando em redes. Top demais. Top demais. Top, Bruno. Top mesmo. Fico feliz, cara. Que você esteja gostando. Cinco anos com uma lei de suporte focada em operadora. Como eu acho que seria essa transição? Cara, vai ser difícil. Como é de qualquer um. Transição sempre é difícil. Mas, foca em trazer os pontos fortes. Muito provavelmente você tem uma base de redes muito, muito forte. Muito provavelmente. E isso é muito valioso. Com essa stack TCPIP. Sabe? Os headers. Sabe? Esse tipo de coisa é muito interessante. Então, trazer isso. Trazer isso como um ponto forte. É bem legal. Matheus, baixei o Windows Server. Ixi, aí não é comigo. Quando esse sistema não tem internet. Cara, não sei. Não sei. Nunca instalei o Windows Server. Comigo é só Linux mesmo. Tira isso aí fora. Apaga esse Windows Server. Bota um Linux aí. Bota um Debian. Bota um CentOS. Bota um servidor Linux aí. E se tiver problema e não tiver na comunidade DevOps. Você ainda pode entrar no Discord aqui. Esse Discord é público. E postar uma dúvida aqui na parte de Linux. O link está lá no meu blog. Quem quiser o link do Discord. Quiser não estar no servidor ainda. Deve ter uns 2 mil membros aqui. Nesse servidor. Certo, pessoal? Dá para fazer VPS? Com certeza. A maioria das VPS é usando Linux. VPS nada mais é do que uma máquina virtual. Eita. Nada mais é do que uma máquina virtual. É isso. Uma VPS. Vocês têm alguma dúvida ainda, pessoal? Ficou claro? Ó, o pessoal aqui que está com esse... O nomezinho em rosa no Discord. É o pessoal que é aluno. Ganhou a Rode de aluno. Que é justamente o que minha automação faz lá. Então você tem acesso a toda essa carambada aí de treinamento. Certo? E lembrando, pessoal. As inscrições, elas vão se encerrar amanhã. Amanhã, sexta-feira, à noite, devem encerrar as inscrições. Porque já está aberto há uma semana. Eu queria ter feito essa live antes e não consegui por N motivos. Mas ela se encerra amanhã. Matheus, quando é a próxima turma? Não sei. Não sei. Porque muito provavelmente eu vou me mudar novamente. E talvez atrase mais um pouco. Seja lá só maio ou junho. Tá? Eu gosto de fazer por turma, porque daí eu consigo dar atenção... Os grupos privados. Sempre tem. A galera, quando começa o treinamento, sempre tem muita dúvida. Então, eu gosto de fazer assim. Então, pra gente vai ser pra maio, alguma coisa assim. Certo? Matheus, estou numa iniciação científica e seus vídeos de OpenStack, Linux e Kubernetes me ajudaram muito. Obrigado por tudo. Quando tiver condições, entro na comunidade. Tranquilo, irmão. Top. Eu fico feliz demais. Tem um treinamento completo de OpenStack de graça lá no YouTube. Eu acho que deve ter ajudado bastante gente que pesquisou sobre OpenStack. É uma ferramenta bem complexa, né? E é isso. Quais os próximos treinamentos pretende adicionar? Eu pretendo completar o treinamento de Kubernetes ainda. Deve ter mais umas 10 horas, 12 horas de conteúdo pra gravar e colocar lá. E colocar o segundo módulo desse curso de REST API. Que é migrar essa aplicação que está rodando no Heroku como um pass e jogar isso para dentro do Kubernetes. Essas são as duas prioridades agora. E finalizando isso, muito provavelmente a gente vai pra um treinamento de Jenkins. Onde a gente vai conectar muita coisa. A gente vai usar Kubernetes. Vai usar hardware pra fazer o registry. Vai ter teste unitário. Vai ter sonar cube. Vai ter um monte de coisa. Fica bem bacana. É uma das pipelines que eu desenvolvi dentro do meu home lab. E isso que eu quero expor pra vocês. Explicar como isso funciona. Ela já tá pronta basicamente. É basicamente agora organizar o treinamento e gravar as aulas. Acho que esses três aí são as prioridades agora. Acho que com esses conhecimentos assim vai ficar num nível top mesmo. Mas assim, eu não costumo falar prazos não, tá? Então assim, se você vai entrar, pensa no que tem hoje na plataforma. Que você tá entrando com o que tem hoje. Eu nunca prometo quando que eu vou entregar. Porque isso varia. Eu tenho a minha rotina também de trabalho e tudo mais, né? Então eu não costumo prometer nada. Até pra pessoa não se frustrar depois, né? Então pensa que você tá adquirindo o que tem aqui e o que vier depois é o bônus. Em horas de conteúdo aqui deve passar de 60, eu acho. De 60 horas de vídeo. Com certeza passam 70, 80, eu acho. Bastante coisa. 10 horas. 10 horas. Bom, meus queridos, isso é o que eu tinha pra passar. Beleza? Falar sobre um pouco de transição, mostrar ali, dar algumas dicas, responder algumas dúvidas. Mostrar um pouquinho da plataforma que eu fiquei devendo. Mostrar ali o canal no Discord. E lembrar vocês que as inscrições se encerram amanhã. Então se você tiver interesse, caia pra dentro. A gente tá aqui todo mundo pronto pra se ajudar e evoluir junto nesse mundão de DevOps, tá? Muito obrigado por terem ficado até aqui. Uma boa sexta-feira amanhã pra vocês, um bom final de semana. Amanhã é só estourar a brama. Revolver dando tiro pra cima e vamos que vamos. Feito, pessoal. Boa noite aí pra todo mundo. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.